Eu tô até sem clima hoje, eu fiquei tão chateado com algumas coisas hoje, porque eu vou te falar, viu? Dura tem que anunciar a morte das pessoas aqui, diante desse momento que a gente tá vivendo. E morreu a mãe da Zezé Mota, ela tinha 95 anos, foi no Rio, e a suspeita é de coronavírus. Foi ontem, a Maria Elazir Mota, mãe da atriz e cantora Zezé Mota, morreu com 95 anos, ela tava internada no hospital da aeronáutica, lá no Rio de Janeiro, com pneumonia. Ela fez o teste pra coronavírus, mas o resultado ainda não foi concluído. Aí a Zezé fez um desabafo, né? É, não, publicaram na página da Zezé que a Zezé sente a dor de perder a mãe, nesse momento tão difícil que o mundo tá enfrentando, e que vamos rezar pra que Deus ampare e conforte o coração da artista e dos seus familiares queridos, pela dor do luto. Diz um texto que foi publicado lá no Instagram da Zezé, e aí tem várias atrizes, pessoas que trabalham com a Zezé, mandando mensagens de carinho, de conforto pra ela nesse momento tão complicado. A família não sabe nem se vai poder enterrar, ver lá, acompanhar todo esse processo aí da mãe. É muito complicado, é muito triste mesmo, de verdade. 95 anos... Não é fácil, não. É complicado mesmo. E não saiu o resultado do exame. E isso que a gente mostra, né? Ainda não saiu o resultado. Tanta gente se infectando, às vezes a convivência com alguém assintomática acaba transmitindo o vírus, e do outro lado tem um bando de gente que tá achando que tudo é uma piada.